E agora é o momento mais esperado da noite, que é o desfile dos nossos finalistas. Vamos lá? Obrigado pela presença de todos vocês e eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Eu vou chamar uma pessoa muito especial para entregar as flores para os vencedores, Camila Queiroz. E quem ficou em primeiro lugar do masculino foi o Frederico. Ai meu Deus, acho que eu estou mais nervosa que as meninas. Em primeiro lugar do Supermodel Brasil, Bianca. E aí